Pensando bem, tô achando que ela vem, vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Nao, frentista Vê se sem conta eu vou gastar com algo Vira da reserva, põe só dez no carro Os outros noventa deixa pra eu beber Até ela aparecer Nao, frentista Música